10h50 da manhã Dia 17 hoje? 18? Dia 18 Último dia aqui em Nice Na realidade é o último dia na França Triste pra caralho Mas a Tomando uma Donny Krek Tomando um perfeito aí Donny Krek Me deixa um pouquinho mais animado Vai, vai, vai Acabou de entregar o carro Um lugar legal aqui Aqui é visitado o Bônaco É, Marcella É, Nice A gente está em mais Quarenta cidades Eu não lembro nem o nome Eu marquei tudo Mas agora Amboçoar Caramba, quatro pontos Agora a gente vai caminhar na beira do Mediterrâneo Que eu entreguei o carro aqui A gente alugou Vamos até o hotel Minha filha, ela está dormindo Ela se matou no chuveiro Ou eletrocutada Alguma coisa E, nossa Aquele cara é maluco Dá uma olhada Isso aqui é lindo Não está frio, cara Deve estar uns Sei lá Uns 15 graus Um pouco mais, eu acho Quase tirando essa blusa Até o maluco nadando Não pelo menos grau, né Deixa eu botar Não pela temperatura aqui fora Está agradável Dá para nadar Mas essa água do Mediterrâneo Eu tentei entrar Ontem, ontem Que a gente estava em Marcella A gente foi na praia Não dá para entrar, cara Não dá É igual aquela água Que você bebe da geladeira Não tem como entrar Minha filha entrou, né Porque criança Não é de Deus, né Criança é um negócio que Está aí, cara Você vai caminhar aqui Na Avenida Mediterrânea Até o hotel Lindo, né Esse azul desse mar aqui Eu vou falar para você Não adianta, né Embatido Embatido Parece A Nice aqui Parece um pouco a Grécia Sabe Tem umas ilhas Os coxedos Os negócios de pedra O Greta, sabe E as casas são tudo Creme, né Não, tá vendo Não lembra Aquelas imagens que a gente vê da Grécia Nunca fui para a Grécia E eu vou para lá E Mas isso aqui é lindo Até que pariu Conhecemos Monte Carlo Mônaco Andei na rua Do autódromo lá Peguei aquele túnel Legal 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 Se é uma coisa que você só vê na TV De repente você E aqui você vira de cara Assim, você dá de cara Você vira uma esquina Você dá de cara Com as coisas Assim que você Animal E atravessamos O resumo da viagem Foi o seguinte A gente ficou quatro dias em Roma Pegamos um avião No aeroporto menor de Roma Subimos para Paris E avião E ficamos quatro dias em Paris Aí no terceiro dia de Paris No segundo dia em Paris A gente alugou um carro Ficou mais dois dias em Paris Que faltava Com o carro Conhecemos O Tarco de Triunfo O Museu do Louvre Catedral de Notre Dame Antes de pegar fogo Praça da Bastilha Vai ajudando eu, Paulo Quem é mais que nós conhecemos Paris Praça da Bastilha Museu do Louvre Catedral de Notre Dame O Palácio Napoleão Que fica no Louvre Onde ele morava Em cima Sacré-Cœur A Igreja Sacré-Cœur Sagrado Coração Vai um monte de coisa Que vocês vão ver Nas fotos De filmagem Aí depois pegamos o carro E descemos Vamos descendo Vamos até Tours Que é uma cidade Há Três horas De Vamos descer Vamos descer Cara Vamos descer lá Cara Aqui ó Tours Que é uma cidade Há três horas De Paris Ali E Passamos por vários Chateos Acho que uns quarenta Brincando Assim E paramos em Sei lá Acho que uns oito Entramos Assim E nesse meio Desse percurso A gente foi A uma cidade Chamava Que eu não esqueço Né Chamava Ambossois É uma cidade Que tinha um chateau Lá Mais famosos Um dos mais famosos Aqui Todos os reis Da França Passavam Temporada Lá Na época De verão Inclusive Tem um túmulo Leonardo da Vinci Tá lá A gente conheceu Teropop Vitou Nossa Maravilhosa A cidadezinha E viemos descendo Cara E depois Passamos Uma porrada De cidade Também Não vou lembrar o nome Parte do interior Da França Os chateauzinhos Menores Casas Fazendas Plantações Nossa Vimos tudo Comemos Num lugar Maluco E depois De três dias Viajando Descendo Porque a França É o tamanho De Minas Mas Como a gente Veio parando Num lugar legal Passamos a noite Num lugar Que era mais legal Nos levamos Três dias Aí chegamos Em Marsella Em Marsella A gente ficou Mais dois dias Que é onde Eu filmei Que a gente tava Lá Dois Dois dias E depois Viemos aqui Pra Nice Mônaco Com o Carlo Mas ali eu não fiquei não Porque ali é pra quem tem cu Cara Que lugar é pra quem tem Saco roxo Tô olhando pro chão Porque aqui é foda Cara Que areia Maravilhosa Mas aqui não tem areia Aqui é só pedra Em Mônaco É pra quem tem saco roxo Cara E é É Complicado Complicado não Na realidade Era em Vila A gente comeu Lá não era caro não Podia até ter ficado Mas Conhecemos o cassino De Monte Carlo Né E Mandei na rua No autódromo lá Subimos A bola quase caiu Sofrendo um pouco O negócio é que é tente Cara Você anda aqui Vai ser anda mesmo Tá vendo Vale a pena esse lugar Valeu Valeu Isso é lindo né Vou até sentar aqui Tomar o resto de cerveja Vamos sentar aí Paula Manda que continua Sinaliza meter o fogo no quarto Se ele se preocupou no chuveiro Já é tarde demais Isso aí cara Aqui a gente vai pegar um avião Para Um aeroporto Na frente do hotel A gente vai pegar um hotel Bem na frente do aeroporto Ela sem carro Vai pegar um avião Para Vai pegar um avião Para Roma Vai voltar para Roma Mais um dia em Roma Finish him E Vai para o Fumetino Que é o aeroporto internacional Volta o Brasil Levando os negócios Chegar aí na Ponte do Vasco Promemora a viagem Eu vou seguir o conselho Do amigo Davi Eu vou procurar um psiquiatra Porque Depois de passar 20 dias aqui Voltar a ouvir funk Voltar a guardar o carro rápido À noite Porque Posso morrer O que mais cara Ver aqueles Criaturas da noite Né Dennis Lembra né Dennis Criaturas da noite Andando na rua Aqueles caras que você matava Lembra E eu tinha que fazer o quarto sujo Esconder o corpo Por causa das merda que você fazia Lavar a viatura Aí a gente volta aí Esse aqui é maravilhoso Caralho Recomendo qualquer um Faz 5 anos guardando dinheiro Aí Como eu sempre digo Nego ver os Espingas que você toma Só né Mas toma o que você leva Nego não vê Conseguimos Toma aí Gastei o que era para gastar Certinho Deu tudo certinho Fala já já Perfeita cara Perfeita Desde que você planeje Tudo antes Você vem aqui Toma no cu Porque você não entende nada O que você filha da puta fala aqui Nada Absolutamente nada Os caras falam o número para você Você não entende o número Cara Tipo não é um 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 O cara me ensinou O cara do hotel lá Depois Você conversar com o cara do hotel Você precisa conversar com os caras O cara Por exemplo é isso que ele falou Perguntei Ele falou Do sandu Agora eu dei um cacete nele Achei que ele estava me chavecando Isso é até um biquinho Eu falei Oh filha da puta Me respeita esse sujeito Do sandu 202 Do sandu Mas é legal A cultura dos caras É Pode pôr água em mim Se eu sou meio estressado Aqui assim No trânsito No trânsito O francês é foda Mas é muito legal Muito legal Vamos por queimar um pouco aqui Daqui a pouco nós estamos aí